Música Qual é, gurizada Hayara aqui, beleza? E hoje um review diferente, uma primeira análise acelerada das minhas primeiras horas jogando Kingdoms of Amalur Reconning Jogo esse que não me foi sentido, foi um presente de um amigo, Nerdzones que acompanha o canal, é inscrito e também tem seu próprio O canal dele tá na descrição, certo? Agradeço muito por estar jogando esse jogaço E bom, já tiveram algumas várias primeiras impressões pelo Youtube Porém, como sempre, eu vejo algum pontinho aqui e outro ali que não ficou tão claro E eu prefiro vir aqui e esclarecer justamente esses pontos que interessam aos fãs do RPG do gênero como um todo O que vocês viram foi o ACG de introdução do jogo assim que tu iniciar a campanha Você é um guerreiro que foi morto em batalha tentando defender o seu reino E aqui vamos lá Essas são as cartas de destino que vão ter uma grande participação ao longo do jogo e diretamente com a sua história Após se deparar com essa pequena introdução Nós vamos para a tela de login Eu achei bem legal e acho interessante mostrar esses pontos em função da conectividade do jogo com a origem Ele autentica através dos servidores da EA e automaticamente já reconhece se há DLCs, perfis criados ou não Tu vai criar o teu da maneira que tu preferir, com o nome que tu quiser E vai vir esse anúncio do 38 Studios que são os responsáveis pelo projeto Eles fazem acompanhamento direto do jogo De maneira que podem acompanhar possíveis falhas e crashes Eu de cara fui para o downloadable contenta Afinal assim, o jogo é novo, foi lançado ontem, anteontem E já está com DLC programado Digo, WTF, né? Mas é EA e a gente já sabia o que esperar Na hora vocês viram que estava vazio Mas logo em seguida eu vou mostrar o que aconteceu Isso tudo foi gravado ontem pela madrugada Então não se surpreendam com qualquer coisa que estiverem vendo mais tarde Uma coisa que eu achei um pouco falha Na configuração dos gráficos existem poucas opções de configuração para placas mais avançadas Não que a minha seja, mas para muitos de vocês com certeza é Não tem multiplicador de anti-analyzing, anisotrópico, nem nada Então ponto negativo nessa questão Porém um ponto muito positivo Ele tem um lore muito grande e já traz dentro de si um guia bem explicativo a respeito de tudo que é dentro do jogo De maneira que eu pude me guiar bastante para poder estar trazendo essa análise Primeira impressão para vocês Tem muita coisa explicativa e qualquer dúvida vocês podem dar uma olhada Como vocês podem ver está ali, ele tem auto-share data Fica tudo sincronizado na nuvem da origem O jogo é bem prático Para quem comprou pela Steam também é E assim vai Vamos começar o jogo, obviamente no hard E assim se inicia a nossa campanha já com o nosso personagem morto Pois como vocês viram na introdução É assim que ele nasce, assim que ele começa a sua história Isso vai ser explicado mais adiante As raças são quatro Almayim, Varane, Los Alfar e Dokalfar Los Alfar e Dokalfar são raças de elfos distintas entre si Pela sua história e intenção dentro da lore E Varane e Almayim são raças mais humanas Eu vou jogar com o mais semelhante alfo negro Você sabe que é a minha preferência Ele tem o Seedcraft mais alto e Stealth Aqui é o Patron, ou seja, o Patriarca do sujeito E assim vai dar bônus adicionais Cada um tem um bônus adicional diferente Então a tua build já se inicia no momento da criação Ao tu escolher a tua classe Não é muito diferente de Skyrim Ou outro jogo, tu vai ter pontos positivos a mais e a menos Dependendo delas Na hora de criar o seu personagem Perce bem atenção nesses fatores E assim como no Patron São coisas que não tem como serem alteradas mais tarde Ao contrário de muitas coisas do jogo em si Como a sua build e os Destinies Todas as questões que eu vou estar explicando mais pra frente Eu achei a criação facial assim Apesar de os gráficos não serem muito avançados com essa relação Me lembra muito Fable esse jogo em diversos aspectos Essa questão de customização principalmente Porém ela é um pouco mais versátil Então ponto positivo nessa questão Porém é aquela coisa Eu sempre perco muito tempo criando personagem E eu lembro bastante desse fator Porque afinal é o que a gente vai estar passando horas e horas e horas jogando Então vale a pena dar uma atenção especial E eu fiz o meu char aqui Meio Kratos, meio assassino Meio sabe-se lá o que Gostei bastante do resultado final E como sempre vai ser Shamael Porque depois da criação do teu personagem O que que tá ocorrendo? Ele foi encontrado no campo de batalha Trazido pra Well of Souls Que é onde ele se encontra Que é um laboratório de experimentos Dessa raça Onde eles estão tentando trazer de volta à vida os mortos Através dessa tecnologia, magia, whatever Que foi encontrado E assim tu desperta no meio de uma pilha fedeguenta Catinguenta de bando de corpo Atirado lá no fundo do posto do negócio E eu já nem levantava se fosse o cara Já ficava por ali, desmaiava e fodeu Mas ele segue adiante, vai E aqui é a partezinha do tutorial É bem prático o jogo É muito auto-explicativo É bem fácil de se adaptar à jogabilidade dele É um jogo super dinâmico E eu tô utilizando o controle do Xbox pra jogar esse jogo O que torna ele muito mais prático e fácil Ao tu seguir nessa dungeon tutorial Tu vai dar de frente com a raça Que mais a gente vai se tornar tua arca inimiga Tentando destruir justamente o que? A Well of Souls Que é essa ferramenta Pra trazer de volta à vida os mortos E assim acabar com o destino da morte Toda essa lore vai estar sendo explicada E novamente aqui por esse elfo Que é o responsável por todo o projeto Os teus amiguinhos que tu conheceu antes Já tão sendo ali tiroteados, mortos Eles se mostram um baita de um bravo Herói, digamos assim Se sacrificando em tua causa Tando de extrair Apenas para que tu fuja Acreditando que tu tem um destino especial Pelo fato de ter sido escolhido Pra voltar à vida E assim vai isso tudo Como sempre mais adiante E uma coisa bem legal As batalhas com os boss Tipo, cada um tem uma maneira diferente De ser vencido Tem fraquezas diferenciadas Tu vai ter que estar escolhendo bem As armas com que utilizar Como se locomover Dentro do espaço disponível Pra ti Enfim Eu achei muito dinâmico Me lembrou Fable Num sentido Me lembrou God of War Em outro Mas principalmente Pra quem jogou Darksiders Que é quase que o ripoff do God of War Mas tem algumas particularidades Que me fizeram lembrar bastante Uma coisa principalmente Que puxa mais pra esse lado São os Finish Hems de Fate Fate é aquela barra do meio Que é acumulada Aparentemente não mostra Mas que gera essa CG aqui De Kill Onde tu deve apertar um botão específico Para gerar um acúmulo de bônus especial A mais na morte do inimigo Isso pode ser feito em grupo Ou isoladamente E assim tu finaliza vários personagens Ao mesmo tempo Fate é o destino da pessoa em si Porque diferentemente das outras pessoas Se tu não tem o destino selado Ao contrário de como é Com as demais pessoas Por isso se acredita Que tu tem o poder capaz De alterar as linhas do destino E isso se mostra a verdade Ao longo do jogo E do que é dito pelos contadores Dos destinos Leitores dele E por isso muitas pessoas Vão acabar por te caçar E ter em ti uma visão como um herói Porém nem tu mesmo ao certo Sabe quem tu é E qual é o teu papel nesse mundo Então fica muito aberto Para que você mesmo Possa criar a sua história dentro do jogo Então isso é um ponto Muito positivo dentro Do jogo em si O que vocês estão vendo São os movimentos diferenciados Lembrem que eu falei Dos combos tipo Darksider God of War Aqui se mostra presente mais uma vez Parém de maneira simplificada É uma agenda bem prática E esses combos E essas skills Vão estar sendo liberadas À medida que tu progride Em determinadas árvores De habilidade Por isso puxa mais Para o lado do God of War Aliás do Darksiders E eu achei bem interessante Porque por exemplo Como sempre As skills de mago Sempre vão ser as mais lindas Ele tem a capacidade De conjurar De rilar Assassino vai ser muito mais rápido É focado em invisibilidade Ataques críticos Guerreiro é sempre Muito mais berserker Tem uma resistência mais alta Então puxa os inimigos Para o próximo Estuna Uma parte bem interessante Da tua customização É tu dar uma olhada Já adiantando Que linha que tu vai seguir Olhando esses movimentos em si E combando também Com a árvore básica De habilidades Que vai servir Dentro do teu jogo Que vai ser essa Onde tu vai ser dividido Em três segmentos Básico, avançado e master Dentro das árvores De ultimate, blacksmithing Detecting, hiding, etc Cada uma com coisas específicas Para ajudar durante Na tua desenvolvimento Do teu gameplay Basicamente vai ajudar Com o que? Por exemplo Dentro da ultimate Blacksmithing, tucatar Lutar mais material Detecting, hiding Vai aumentar a detecção Dentro do teu mapa Lockpicking Tem sistema de lockpicking Vai estar sendo mostrado E assim sucessivamente Essa é a árvore De habilidades Ela é dividida Em três segmentos Might, finesse e sorcery Ou seja Might para o guerreiro Finesse para o assassino E sorcery para o mago Elas podem ser intercaladas Upadas juntamente E distribuídos pontos Eu vi que dá para distribuir Até tipo Próximo de 108 pontos Algo semelhante Então vai longe Essa customização E pode depois Estar sendo alterada Constantemente Com os Fate Tellers Que são esses caras Que contam o destino Que o primeiro Que a gente conhece É o Agarth Que é esse barbudinho Que nos conta Toda a história Que nós morremos Perdemos o nosso destino Não estamos mais Selados a eles E devemos seguir O caminho de uma jornada Épica Para o descobrimento Do nosso verdadeiro papel Se somos o enviado de Deus Ou não Para mudar o destino da terra E assim sucessivamente Ele vai explicar Que os destinos Parem ser lidos por cartas E esse vai ser o sistema De build Também presente Dentro do jogo Onde você vai estar Escolhendo a carta Que vai estar dando Adicionais a mais De acordo Se você fizer O up do teu personagem Se você vai ter Mais Mai Você vai escolher Uma carta de Mai E assim sucessivamente Você pode combar elas Por exemplo Finesse com Sorcery Vai ser um assassino mago Mide com Sorcery Você vai ser um guerreiro mago E assim sucessivamente Tem várias As opções São quase que limitadas E muito boas Vocês lembram Como eu falei dos DLCs Esse aqui é um exemplo prático Eu estive jogando a demo E por isso Eu liberei esses itens Adicionais a mais Vocês podem ver Que eles estão dourados E roxos São itens únicos Para quem jogou Completamente a DLC Do jogo E se eu não me engano Esses aqui em especifico Tem algo a ver Com o fato de eu ter Um Mass Effect Na minha biblioteca Da origem Então Eu sugiro vocês Até darem uma olhada Antes de quem sabe Estar adquirindo o jogo Jogarem a demo Disponível na origem Ou na Steam Tu vai completar A lore do jogo Tipo a main quest E ele vai dizer Você tem mais X tempo Para jogar o jogo Aprecie Até aquele ponto Tu já liberou Alguma coisa Agora se tu jogar Até o final Tu libera mais ainda E até itens Que tu vai estar ganhando Se tu adquirir O Mass Effect 3 Original também Então eu recomendo Depois eu fiquei curioso E acabei voltando No Downloadable Content Já tinha coisa disponível Três packs de armaduras Diferentes Uma para guerreiro Outra para mago Outra para assassino Infelizmente Esses packs de armaduras Não estão disponíveis Pela origem do Brasil ainda E graças ao Edu Que está no Canadá Ele comprou para mim Porém Teve algum conflito Na sincronização da nuvem E eu não consegui Utilizar deles ainda Então obrigado Edu Porém Eu fui recuperar No baú específico Os itens E eles não se encontravam lá Vamos esperar Eu já vou abrir o ticket E isso pode ser resolvido Para quem comprou na Steam É fácil Isso é sincronizado na hora Não tem restrição de região Esse é o baú Onde tu pega os itens Comprados por DLC E como vocês podem ver Eu já estou usando Aqui a armadura Do Shepard Que é a armadura Especial Que eu ganhei Para jogar o demo Que é do Mass Effect Então ficou muito legal Além disso Veio algumas Armas especiais Itens especiais Que vão estar sendo mostrados Na parte de gameplay Eu estou sendo bem rápido Bem sucinto Com relação As faturies do jogo Porque eu realmente Acho que é algo importante De ser dito E ser mostrado E a gameplay Fica mais para o final Quem quiser ver Aguarda um pouquinho Esse aqui é o sistema De lockpicking Não é muito diferente De Skyrim Ou Fallout E muito pelo contrário Ele é até bem mais precário E um pouco mais difícil De lidar Apesar de ser bem falho Porque quase qualquer Posicionamento que tu coloque Ele vai abrir Ele não tem uma posição Precisa Que nem no Skyrim Onde se tu errar Quebra na hora Ele mostra bastante Para ti Antes de quebrar E em alguns momentos Ele não é tão nítido Por isso que o controle Ajuda mais Em função da vibração Dele em si Porém É ridículo É um sistema muito falho E tem o sistema De enchanting Que eu achei interessante Que é para tu Desencantar Uma armadilha Ou um baú Tu tem que pressionar No momento certo Os pontos de encantamento Antes que eles Desencantem Terminem o ciclo Tu fechar todos E aí tu pega Aqui tem um problema Se tu errar Tu morre Se tu errar Tu pega um Poison Tu tomou um dano Violento O Dispel Ward É complicado Pode ter uma treva por trás Já o Lockpick Não tem tanto esse problema Tem também o sistema De Shrike Que é do Skyrim Onde tu vai estar pegando Um buff temporário Muito legal E também Sistema de Blacksmithing Sagecrafting E Ultime O de Ultime Eu não achei nenhum ainda Mas é bem legal Esse aqui É o sistema de venda De lojinha É bem legal É bem prático Tem uns itens mais ou menos E o que eu achei um pouco falho Foi o sistema de venda Pra tu vender Tu tem que colocar Todos os teus itens No chamado Junk O lixo Vocês podem ver Que eu já estava ali Com as espirais Que eu peguei da LLC E aí tu vai separando Os itens do Junk Tu pode escolher destruir todos Ou pra vender Tu tem que separar ali E então tu coloca Sell All Junk Então tu tem que se programar bem Não é um tipo de coisa Que tu pode analisar Na hora que tu está na loja Fazendo compra e venda Mas eu achei Por um lado interessante Uma certa inovação Nada demais Mas mudou um pouco Beleza Feita a venda Nessa mesma lojinha Da primeira cidade Eu localizei já As primeiras ferramentas De sage crafting Blacksmith E etc A sage crafting É onde tu vai estar colocando Encantamentos e runas Então tu pode colocar Um socket Na tua armadura Pra colocar uma gema Ou tu pode craftar gemas Com efeitos específicos Ou até mesmo Remover essas gemas Das armaduras Eu ainda não consegui desbloquear Não juntei tudo Eu estou com 3 horas De jogo só Mas eu acredito Que é um sistema Que promete Porque essas armaduras Que eu comecei de DLC Não vão durar muito tempo Mais além A partir do Mais do meio do jogo O bicho começa a pegar E sinceramente assim Não está tão pegado Porque eu estou jogando no hard E está bem fácil E pelo que eu vi Não tem um hard core Então eu fiquei Um pouco triste nessa questão O sistema de blacksmithing O craft dele É bem simples É bem dado na cara Como funciona Se tu tem os itens Ele vai mostrar ali pra ti Tem o símbolo sombreado Se tu quiser comprar E ele vai te dizer O que tu vai criar Dessa forma Os itens bônus Eu não vi nenhum ainda Como funciona a liberação Porém A princípio Eu acredito que seja Para adicionar Efeitos adicionais As armaduras O que é claro Vai ser sempre muito bem vindo E é através disso Que eu espero Estar criando um char Legal aqui Tem também Um sistema de repair Que tu vai falar Com a NPC Ou comprar os repair kits Porque as armas Elas desgastam Então assim Não tem um Não dá pra tu sair Batendo, batendo, batendo E achar que vai ficar Calar no resto da vida Tu tem que ficar Reparando elas constantemente Ou tendo um blacksmith Vupado fazendo repair Ou então Se dirigindo A NPC Para tal Tu pode reparar um Reparar os selecionados E assim sucessivamente Também dá pra tu roubar Bastante deles Tem sistema de furto É bem legalzinho E Tem sistema de fast travel Não podia faltar Porque o mapa desse jogo É bem grande É bem vasto Tipo O cenário não muda tanto Fica cercado de copa de árvores Basicamente Ele te dá uma sensação De que tu é pequeno Num mundo muito grande É assim A ilusão que eles tentaram criar Para te dar uma sensação De que tu tá explorando Algo muito grande Apesar de não ser tanto assim Mas o jogo promete Eu acredito que no mínimo Umas 20, 30 horas De exploração total Porque tem muitas sitequests E eu acredito que vão vir Muitas DLCs de expansão Outra coisa bem legal É que tem sistema de facção São 8 facções no total Eu sei que pelo menos 5 delas Ao que parece Dá pra tu entrar Essa aqui é o War Sworn São tipo guerreiros mercenários Que vendem o seu serviço Então é uma fonte Muito legal de dinheiro Também de sitequests Que é onde uma vez Que tu entra na facção Tu vai ter quartos especiais Dos NPCs Bem semelhante ao Skyrim Esquisito Tipo Guilds do Ladrão Guilds de Assassino E é claro o Dashboard Onde tu vai pegar As missões diretamente Dali que estão pregadas Então por hora Foi com o descobrido o jogo Achei muito legal Obrigado mais uma vez Nerdzones por ter me dado o jogo Agradeço muito Essa foi uma análise Bem acelerada Espero que vocês tenham gostado Falei bastante Das fatwares do jogo Eu vou deixar vocês Com algumas gameplays Do que eu fiz Utilizando basicamente O sistema de stealth E pickpocker Mostrando um pouco do looting Do jogo em si E dessas armas Que eu estou utilizando Que são uma mistura De arma de assassino Com arma de mago Eu achei muito legal O combo E até porque Eu coloquei um pouco de might Para utilizar a armadura Do Shepard E assim eu fui liberando Habilidades especiais De todos Ficou bem roubado Mesmo jogando no hard Está bem roubado Então era isso aí Eu achei legal o jogo As CG's deles são bem interessantes Faltou assim Tem muita animação De voz Dos NPC's Mas faltou a animação De voz Do teu char O que acaba assim Pô tu vai passar horas E horas e horas Jogando com ele Tu está procurando Conhecer mais Da história dele Mas você não ouve A voz dele Em um instante sequer Ele não tem Um mínimo pingo De personalidade Eu achei isso Um pouco falho Mas a história Também ela vai demorando Para tu pegar ela Para te prender E é meio aquela coisa assim Pega a missão aqui Segue o mapa Vai lá Mata Pega, entrega e faz Então assim Algumas side quests Foram mais interessantes Até do que a main quest Mas pelo que eu vi O jogo dá uma acelerada legal Eu estou só com 3 horas Mas pelo que eu vi Já do jogo Ele promete bastante Eu não me decepcionei Eu apostei nele E eu acredito Que dá um tempo legal Acho que ele vinga Ao contrário Do que aconteceu Com o Fable Porque ele se assemelha Muito nessa questão Até porque Quem está por trás São nomes de renome Bem grande E eu acho que Promete bastante por aí Então era isso Gurizada Eu vou deixar vocês Com mais um trechinho Qualquer coisa Lembre-se Se você está conhecendo O canal agora Lembre-se de se inscrever Se gostou do vídeo Goste Se não gostou Me explique porquê Deixe um comentário Fale Se gostou também Deixe dizendo O que você mais gostaria de ver Se gostaria de ver Desse jogo De outro O que for E é claro Se inscreva Siga no Twitter Vá lá no Facebook Dá uma olhada na página Tem bastante coisa legal E tem bastante novidade Vindo por aí também No final de semana Tá certo? Então era isso Obrigado por ter assistido E como sempre Um bom jogo Um do O que é isso?